Bom dia perfeitas, tudo bem com vocês meninas? Hoje aqui em casa vai ter o que? Uma faxina de Natal. Faxina para o Natal, para receber o Natal, tudo assim com energia boa e depois eu vou fazer uma outra para receber o ano novo. Então hoje é de Natal e hoje estou com as minhas ajudantes e eu tenho três ajudantes e eu vou apresentar para vocês o meu batalhão. Eu sou a ajudante Isabela número um. O que você vai fazer? Vou tirar a pão e arrumar a gaveta. Eu sou a ajudante número dois e vou arrumar a guarda-roupa. Eu sou a ajudante número três e eu vou limpar o banheiro, lavar o banheiro e vou organizar os armários da comandante. Eu sou a comandante, só que não. Eu vou limpar, lavar o piso, limpar a geladeira, lavar roupa, lavar o cachorro, arrumar as camas, limpar os quartos das meninas e dar uma lambida. Olha vocês como que está a situação dessa residência. Olha essa cozinha, está assim uma zona, os armários precisam ser organizados, olha como que está gente. Aí vocês vêm falar que eu sou organizada, que eu não sei o que, que blá, 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 trululu, não tem nada de organização. Olha as minhas ajudantes, aqui no quarto das meninas. Olha essa zorra. Olha, só a Isabela que acordou e arrumou a caminha dela, ó. Palmas para a Isabela. Bota palmas aí, produção. Olha aqui. Bagunça, armário delas. Olha, gente, olha, bagunça. Olha, brinquedaiada ali, bagunçado. Estou mostrando a real. A real. Olha, filma a cara desse meliante. Olha essa daqui na jogatina. Cadê a outra? Olha a outra aqui. Olha a cara dessa indivídua. Só o meu quarto que está tudo ok, né? Eu estava ali arrumando a minha penteadeira. Não vamos mostrar a bagunça? Corta. Corta para a cara dela. Não vamos mostrar a bagunça? Corta de novo para ela. Ah, peraí, gente. Faltou o soldado número 4. Soldada número 4. Presta continência para a mamãe. O que você vai fazer? O que você vai fazer, soldada? Senta, soldado. Senta, soldado. O que você vai fazer aqui em casa? Não, você vai ter que fazer alguma coisa. Vou fazer você. Você vai vigiar a casa. O seu trabalho vai ser vigiar a casa. Vai. Quando o carteiro chegar, você avisa para a mamãe. Avisa, soldado. Aqui. Olha, o soldado vai ganhar uma bolinha. Olha, o soldado. Ai, ai, soldado louco. Ai, você está me agredindo? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Do you recall, not long ago, when you were walking on the side of the road? In the sand, remember? All we did was care for each other, but the night was warm, we were old and young. All around, the wind blows, we would only go wrong to let go. I know what I came to do, and that ain't gonna change. So go ahead and talk it up, cause I won't take a break. I'm over here doing what I like. I'm over here working day and night. And this is my feeling, really nice. I'm sorry for you, babe. Calling free, sick, sick girl, trying to crack the trouble. And I'm on me, I'm on my way to wake up my trouble. Baby, I'mma take some more, cause I love you. Yeah, I know I'll be not let you down. It's too late to feel sorry now. Never roll off the partition through. Why, 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 why? Give it to me, I'll be, why, 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 why. Give it to me, I'll be, why, 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 why. Give it to me, I'm a weapon. I'm a weapon. Baby, I'm worth it Oh, I'm worth it Baby, I'm worth it Get on my elevator Baby, we're going up Give me that now and later I can't get enough Baby, I'm not looking for the girls I was in my zone before you came along Now I'm thinking maybe you should go Blah, blah, blah I be like, nah, ta-da, ah, ta-da, no, no, no Best believe that When you need that I'll provide that, you will always have it I'll be on deck Keep it in check When you need that Baby, I'm gonna change you But they can't duplicate you Cause you got something special That makes me wanna taste you I want it, I'll be All ladies, listen up If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips, girl What you got, what you got, dude, we got this One last problem without you I got one last problem without you I got one last problem without you I got one last, how you know You got one Focus, fire a gun Can't keep my hands to myself Focus, fire a gun All we need is a body to lean on Pop it, rock it, poke it, got it Country, fire, then hip-hop it Put your heart in the sky, move side to side Jump to the left, kick it, fly Hold to the situation, king of truth What you got, girl? Que tristeza, né? Não acaba Não acaba, Jesus Agora eu limpei o quarto das meninas Porque é o... É a parte mais tensa que tem da casa Porque eu tenho que ficar arrastando as beliches Pra limpar de baixo Aí eu demorei bastante lá A Pietra já lavou a banheira A Nicole já tá terminando lá de arrumar os armários Eu vim pra cá Que eu vim tirar toda essa roupa Vou colocar as roupas que estão na máquina No varal E vou bater os lençóis que as meninas tiraram da cama delas Então assim, gente É muita coisa E o dia já foi Lógico que a gente para da risada Faz palhaçada Chegou minha vizinha Ficamos conversando Mas ainda tem as janelas Que eu vou ter que limpar essa semana Muita coisa Não dá pra fazer tudo de uma vez Mas a gente vai fazendo o que pode, né? Porque também Eu estava o quê? Colocando um vídeo no canal Que daqui a pouco vai um vídeo Estava Fazendo outras coisas, né? Aí não dá pra fazer tudo, tudo, tudo Dá pra fazer assim 70% Das coisas Eu estou fazendo hoje Mas enfim Agora eu vou tirar toda essa roupa Vou colocar a roupa Vou lavar aqui Que eu não lavei E assim vai o meu dia Minas O banheiro já está assim, ó Limpíssimo Que a minha princesa limpou Então o banheiro Já está limpo Olha que lindo Já está tudo limpo aqui Tinha uns pinguinhos pretos A Pietra é bem detalhista Ela gosta de Tudo nos mimidos Né, princesa? Então oi aqui Vou começar a passar o pano aqui Limpar Já varrei Já tirei pó Aqui está o armário Já está aqui Organizado Essa parte Organizada Aqui no quarto das meninas Eu já limpei Bem limpo Piso, ó Já rastei Rastei as camas Limpei tudo Está assim porque a Nicole Está arrumando os armários Aqui, ó A Nicole está ali Arrumando os armários Né, Nicole Então está assim E agora Eu estava lá fora Estendendo roupa Tirei roupa do varal Estendi roupa Agora o que eu vou fazer Eu vou limpar bem O piso aqui Tudo O quarto aqui eu já limpei Vou descer as coisas do quarto Vou limpar meu quarto Aí eu vou lavar A parte do cachorro E é isso, gente E a gente vai fazendo assim Todo mundo junto Que eu consigo fazer mais rápido Agora eu vou limpar tudo aqui Então vamos lá Be all you are Let me live like fantasy You made me insecure Told me I wasn't good enough But who are you to judge When you're a diamond in the rough Girl seems to like a voice You don't appreciate all the money And it's time to have it And I didn't want to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't But you still hear my phone And I'm cold I see another mountain to climb But I, I got stamina Oh, I need another love of your mind Cause I, I got stamina Coming through you, coming through you Meninas Eu sei que várias de vocês Me perguntam sempre Como que eu limpo Meu porcelanato Que é um porcelanato polido Primeiro eu limpo ele Com o removedor Brasil Que é esse removedor aqui Olha aqui Olha Eu limpo ele com esse removedor aqui E depois Eu venho com esse limpador De porcelanato aqui Tá Pra poder Passar com o piso já lindo We, we don't have to worry about nothing Cause we got the fire And we burn in one hell of a something Then we danced underneath a candelabra She takes to leave That's when I saw the night Shine bright a diamond I knew that I would be From one night, babe I remember I remember So many dreams about you and me Have the endings, don't I know We're stressed out I feel it coming out of my throat In case I better wash my mouth out with soap So happy I could never leave We've come a long way From where we've been Now we're talking about But I'm not sure it goes We're the one, we're the one, we're the one We're stressed out We're the one, we're the one, we're the one We're stressed out You got the kind of love that I want Let me get that And baby wants to get it I'm yours, no take back Shine bright a diamond Girlfriend, girlfriend You could be my girlfriend You could be my girlfriend What time is right now What time is right now It's going crazy And it sucks like a whirlwind Now tell me would you really ride for me Baby tell me would you die for me Would you spend your whole life Meninas Deixa eu falar com vocês Eu Eu estava gravando pra vocês a limpeza Limpamos tudo Aí chegou a minha manicure Claudette Vou deixar o contato dela aqui E Eu fui fazer minhas unhas Aí eu fiz com esse Olha que lindo Que é Esse aqui ó Nude Graciosa Da coleção Ludo Lindo Aí ela passou Um glitterzinho Cadê o glitter Miga Um glitterzinho Também Da lindulana rosa Aí ficou assim ó E o pé também E ela colocou Adesivinho no meu pé Que é lindo Ficou assim Daí eu forrei essa toalha aqui ó Suja a tapeta Usa pra pintar o cabelo Pra não sujar meu piso Porque eu tinha limpado todinha a casa né Mas eu precisava fazer a unha E tá linda Adoro fazer a unha gente Então meninas Eu vou acabar o vídeo por aqui Porque eu não vou fazer mais nada Ao contrário Eu vou fazer assim Eu vou enrolar uma lata de brigadeiro ali Que a Miriam tem que levar pra escola E Eu tenho que fazer uma comidinha Pra elas comerem Mas eu não vou gravar agora Ou talvez eu grave O que vocês acham? Não sei Grava? Tão sada De gravar Mas enfim Vocês gostaram do vídeo? Então deixa o seu joinha Se inscreva aqui no canal E se você não é inscrito E comenta aqui embaixo O que você achou da minha faxina Mas eu volto com outra faxina Que vai ser A limpeza das paredes Dos vidros Que precisa limpar Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau